Oi gente, hoje não deu pra eu fazer vlog, porque eu tava muito ocupado, desocupei agora e eu não fui as frutas que é pra pegar do projeto da prefeitura, não sei se dá tempo de eu ir ainda, vou ver ver se eu desocupo aqui pra ir, só vou gravar aqui, gente, aqui é carne, quiabo, arroz, feijão, macarrão misturado, só não vou botar farinha, essa pimenta aqui é uma comédia, ô pimentinha boa, ó, foi eu que fiz aqui, a irmã que mandou as pimentas, gente, queria agradecer a Deus aqui por esse alimento, hoje eu não vou gravar pras outras redes sociais, porque eu tô querendo fazer uma coisa diferente lá, tá muito igual, todo dia o mesmo vídeo, é, queria contar uma história aqui hoje, essa eu nunca me senti confortável de contar, vou contar hoje alguma coisa aqui ficou salgado então gente, essa história aqui nunca me senti à vontade pra contar, mas eu vou contar não vou falar nomes, nem nomes dos lugares, em 2016, eu trabalhei lá em São Paulo e no lugar que eu trabalhei, era bom trabalhar de manhã na cozinha, tinha muita gente lá que tinha raiva de mim, porque eu tô trabalhando direitinho, entendeu? Eu sou, não é pra me engabar não, ó gente, o quiabo molinho, ó, mas eu sou bom no meu tempero, eu uso técnicas no meu tempero, eu só faço por fazer e cozinho por cozinhar e aí e aí Aí gente, a noite eu trabalhando, comecei a ouvir vozes, sempre assim meu nome, aí eu olhava, não era ninguém comecei a achar estranho, né, aquela situação de estar ouvindo aquelas coisas, estranho mesmo, aí foi só piorando ao tempo de eu ter que me afastar do serviço, eu ficava ouvindo coisas, comandos, vozes na minha cabeça aí eu fui pro hospital Santa Marcelina do Itaim fui atendido por uma psiquiatra, doutora Janaína só que eu lembro de tudo, tá? Aí, em seguida eu fui pra o Capes, eles me encaminharam pro Capes de Vila Cruzado no Itaim Delícia esse quiabo, hein? Lá no Capes eu fui piorando eu já não tava mais querendo fazer nada, não me dominava ficava falando besteira, é doidão mesmo me deram até laudo de esquizofrenia paranoide, F20 queriam me aposentar a assistente social veio me aposentar pra me mandar os papéis, eu disse que eu não queria falei de jeito nenhum muita gente fala que foi uma burrice minha e tal, mas eu não quis quando eu fui morar com o Ricardo eu já tava 100% não tava mais sentindo nada lá no meu serviço, quando o pessoal falaram assim, ah, ele tá louco aí eu percebia, o pessoal me desprezava o patrão mesmo, o mais baixinho, que era o que eu tinha mais amizade me esnobava, eu falava com ele, nem olhava na minha cara, porque minha palavra não ia ter validade pra nada se eu dissesse que ele tava me maltratando, ninguém ia acreditar então meu sofrimento começou ali do pessoal começar a inventar coisa com meu nome dizer, Natan falou sendo que eu sabia que eu não tinha falado nada porque eu tava ouvindo vozes mas minha mente tava, lembrava de tudo não sei se foi o feijão, alguma coisa ficou salgado ai gente eu sei que eu passei um tempo me tratando, tomando remédio né, o pessoal tudo querendo que eu me aposentasse, eu não quis depois eu voltei pro trabalho, quando eu voltei pro trabalho ninguém mais, era a mesma coisa comigo qualquer faliu lá, porque de dívida, não foi por causa de movimento não, foi a dívida eu acho que eles fizeram muita dívida eles colocavam gente pra me vigiar aí aquilo pra minha cabeça era ruim e um detalhe, minha família nenhuma tava sabendo de nada, nem minha irmã que morava lá que a Dilso, que tava me orientando, orientando o rapaz que eu morava e aí não quis preocupar minha família, porque minha mãe ficava muito preocupada só soube depois, quando eu vim logo de 2020 também no meu caminho desse problema enfrentado eu encontrei pessoas boas, como a psiquiatra do CAPES, os funcionários do CAPES todos eles me tratavam super bem sem nenhuma indiferença eu fiquei de atestado uns 3 meses de atestado quase ninguém acredita quando eu falo, mas foi verdade eu tenho todos os laudos aí receita só que também, depois de 2019 eu não senti mais nunca nada nada sabe o que é nada? nem uma dorzinha de cabeça relacionada a isso os médicos falam que a esquizofrenia não tem cura, não sei o que, mas eu graças a Deus capaz pra trabalhar, recebi até o laudo de capacidade de assumir qualquer coisa mas se eu quisesse me aposentar, eu conseguia eu que não quis as gassonetes que tinham tanta amizade comigo todo mundo se afastou um por um um por um foi se afastando eu parecia assim quando eu andava bêbado por causa dos remédios eu demorei pra contar pra Ricardo porque tava muito recente na época eu fiquei com medo dele que não gostava mas não gostava ele ainda foi ter uma consulta comigo lá em São Paulo eu não pagava passagem eu não pegava fila e não me aposentei porque eu não quis eu não aceitava aquilo pra mim e não aceito até hoje e o lado espiritual eu acho que foi esse mesmo que me ajudou a não ter mais essas coisas sabia? gente bora assistir o vídeo da Nath Ramos bora lá dar uma força pra ela tá no hospital com o pai dela gente não tá sendo fácil não e assistindo o vídeo já é uma ajuda né eu assisto o vídeo dela da Tiquinho de Tudo da Tia Mel as vezes eu assisto a Ana Baiana e assisto a Baianinhas todos mas eu não comento porque as vezes eu comento as pessoas vêm me dizer coisa aí eu não vou brigar nos canais dos outros entendeu? porque eu me dar vontade de responder mas eu assisto muitas das vezes eu tô sem ideia nenhuma de gravar aqui e elas são inspiração pra mim meu irmão tá aí de vitória hoje eu contei essa história que tava guardado no baú mas amanhã eu vou contar a história de novo se eu não lembrar de alguma conto repetida não tem problema mas o importante é não parar o pessoal gostou a retenção do vídeo foi ótima a última vez que meu vídeo teve uma retenção tão grande foi quando eu gravei com a sereia do mangue lembra? gente deixa aí nos comentários um conselho pra Ricardo Ricardo tem uns 4 dias que não tá bebendo água só tá bebendo chá e suco eu falei pra ele não pode ficar sem beber água isso é sério acho que eu bebo mais de 4 litros de água por dia alguma coisa aqui ficou salgadíssima eu detesto comida salgada ó gente vou organizando aqui vamos lá pra sobremesa ó isso aqui é uma um biscoito de goma goma vocês sabem o que é né extraída da mandioca quem faz esse biscoito aqui é a dona Valdelina é uma personalidade aqui da nossa cidade ela é a rainha das queijadas dos bolos um monte de gente já tentou imitar as queijadinhas esses biscoitos aqui mas igual ela ninguém faz ó quebra na boca esses biscoitos aqui já foi até pro exterior eu mesmo já cansei de levar pra São Paulo ó quando vocês vierem a Maraú não deixo de trazer gente eu não tô triste não tá eu tô meio pra baixo assim porque eu comi essa comida eu sei que ela tá um pouquinho de sal a mais eu não gostei não mas eu comi sal é uma coisa que eu não posso vacilar nunca pude minha pressão é muito alta eu tinha esse bolo que eu fiz ontem uma delícia não vai almoçar não ele já botou ração pros gatos agora vai ficar rodando mas não come eu vou sair já já vou no posto pegar o remédio de pressão o terça-feira eu vou viajar o pai Deus vou passar na pneumologista só pra ela ver meus exames meio assim ela já disse que não tem nada mas ela falou que era pra eu ir pra consultar porque pra poder protocolar tudo quem é da área da saúde aí sabe né que bolo foi esse gente hum 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 eu tava olhando hoje pra cara da chita tá velhinha meu Deus vocês aí que entendem eu não quero pesquisar eu queria que vocês me respondessem um pinch é número um quanto tempo de vida eles demoram mas eu não quero saber naquela vida dos cachorros não eu quero saber o nosso tempo nossos anos eu vejo até oito moro chita ai música hum 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 Vamos lá. Será que tem gente que assiste até o final desse vídeo, gente? Eu cansava de mandar salve Pra pessoas especiais E elas chegavam E falavam assim Vídeo bom, vídeo muito bom E o salve não era longe não Era logo no início, vocês sabem que eu sempre mandei assim Ai, que vídeo bom, maravilhoso Obrigado, meu amigo, por mais um vídeo Pronto, mas eu sei que eles não assistiam Aí eu parei Mando salve pouco Vou ter um salve que eu quero mandar Num vídeo principal Por Richard Oliveira Mas não é agora não, viu? Agora eu não tô mandando salve, não Tchau, gente Deus abençoe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau